E aí galera, o Stressed aqui com vocês, trazendo hoje mais um vídeo para o canal E galera, o vídeo de hoje é uma gameplay muito insana que eu peguei essa semana Que foi um 70 a mais no TDM Quem acompanha desde os outros scots sabe que o ProPlayer Scamp Ele tem uma challenge aí em todos os scots que é 70 a mais no TDM Eu não jogo muito TDM, quem acompanha lá sabe que eu não gosto muito de jogar TDM Mas agora depois da beta da Alpha aí no MW, mano, o jogo tá meio morto Então se eu quiser jogar, a única coisa que eu vou estar achando é TDM Então eu tava jogando TDM, tava tentando pegar essas challenges aí, pegar os nooks solo E aí eu acabei pegando essa gameplay aqui muito insana Que foi que uma classe aqui, cara, que eu vou ter uma classe insana aí pra quem gosta de... Pra quem quer pegar as tricks, mano, é a classe infalível pra quem quer pegar as tricks A classe não, o setup, porque você vai ter que misturar o especialista com o dispositivo mais a classe Mas eu vou estar passando ela pra vocês aí mais pra frente E cara, como eu falei, foi uma gameplay bem insana 70 a mais no TDM, é muito top É, eu não consegui pegar o nu, que eu já vou logo adiantando aqui Mas é porque os tricks fizeram o trabalho completo, mano Se você tiver uma... Mano, a melhor combinação de tricks letal nesse mapa, nesse modo aqui Nesse jogo, é o... É o helicóptero ali de francos atiradores O... porque não dá pra hack e hackear ele É... o Thrasher e a equipe de ataque, mano E bom, o setup que eu tava usando aqui é o setup infalível, como eu falei Pra pegar as tricks nesse jogo Que é... Bom, a arma tem que ser a sua arma favorita A minha arma favorita é a Maddox com o Mireme ali Duas sacadas e coronia Mas, sei lá, você pode ser... A arma que pode ser ele Pode ser a KN, a Salga, a Spitfire E você tem que jogar com a sua arma favorita Com a arma que você sabe que você vai ganhar a maioria das gunfights Que você vai ganhar a maioria dos confrontos ali E que você vai... A arma que você consegue se movimentar melhor Então, a dica que eu passo aí pra essa classe de... Pra pegar as tricks é Joga com a sua arma favorita Com a arma que você tá bem mais adaptado Mas, o que você tem que usar nessa classe aí Que é... Que é a dica... Realmente a dica da classe aqui É o Consec, mano Consec, ou... Consec, dispositivo Consec Eu não sei como você chama Eu chamo de Consec Mas, é esse dispositivo aqui que eu vou tá botando aí na tela E fica ali onde você bota ali a seringa Onde tem o sexto sentido E, cara, pra quem não sabe Esse daí é o hardline desse jogo Mas, esse hardline desse jogo Não é um hardline qualquer, mano Quem sabe o hardline dos outros cods Tirava 100... 150 dos pontos do streak Mas, esse hardline aqui Cara, ele é extremamente OP, mano É extremamente... Noob-friendly, vamos dizer assim, cara Porque, cara, mano Ele tira 300 pontos do helicóptero Tira, sei lá 300 pontos da nave-mãe Que é a última streak, cara Então, é um negócio extremamente roubado E outra coisa que você tenta usar aí nessa classe Pra você sempre pegar streak Pra você ganhar qualquer partida, cara É jogar de Crash, mano O Crash é o especialista mais... Mais roubado aí em questão de... Quando você quer pegar as tricks, cara Porque ele te dá muita... Muita pontuação Mesmo se você fazer nada, mano Como, por exemplo Ele tem a vida lá dele Que no TDM Se tiver todos os seus aliados vivos Você consegue ganhar 125 pontos Tem a bala Que você sempre vai tacar Então, vai ajudar você Que vai... Toda vez que você vai ter lá Uma bala que... Cada inimigo que você mata Você sempre vai tá pegando 125 pontos E aí, a cada 4 kills Você acaba... Ficando uma kill a menos Do streak Então... Esse custo é muito roubado mesmo E... Também ainda Você ainda ganha 25 pontos Pra cada bala Que seus aliados pegam lá Do seu pacote de balas Então, cara Esse Crash dá muito ponto Muito ponto mesmo Então... É... Use o Crash ali Com a balinha dele Você nem precisa usar o Portunista Na sua classe Então, já é uma coisa Que te favorece mais Então... É... Esse daí que é o setup, cara Sua arma favorita Consegue De consegue Você não vai poder Ruxar muito Quanto na seringa Então... Você vai ter que jogar Um pouco mais cauteloso Mas já com 6... 6, 5 kills Você já vai tá com quase O seu setup de streaks Ali completo Se você tiver usando Esse daí que eu tava usando De Thrasher Helicóptero Equipe de ataque Então você nem precisa Ruxar tanto assim, mano Então... Mantendo uma cautela Ali Joga esse consegue Que, mano 5 kills Você já vai tá com Seu streak ali E olha aí Olha a desgraceira Que o streak faz No mapa aberto, mano O streak faz O trabalho completo Ali se você conseguir Pegar seu streak Então você nem precisa Ruxar tanto Quanto de seringa, cara Então... É uma dica ali Que eu dou Pra quem joga solo Cara, joga que consegue Que, mano Consegue Que acaba ganhando jogo Porque solo Geralmente seu time Vai ser uma merda Como nessa gameplay Aí E cara, então Se tiver um carinha bom Lá do outro lado Ele vai tá Matando seus teammates Ali Vai acabar pegando streak Então... Você tem que pegar streak Antes dele Então o consegue É uma dica infalível Aí pra quem Pra quem joga solo Que quer ganhar A maioria das partidas Que... Que tá reclamando ali Também que não consegue Pegar tanto streak No jogo Então... Cara, joga que consegue E tenta jogar de crash Também se ele tiver Ali disponível Porque... É extremamente OP Essa combinação de crash Que eu consegue, cara Então... Essa daí foi a dica do vídeo É... Essa gameplay aí Foi insana Eu tava solo Nessa gameplay aí, cara Muita gente cober Eu trazer as gameplays solo Então eu vou... Muita gente pediu também Naquele vídeo que eu fiz lá Do stress De meu jogo solo Que eu trouxe um nuclear solo E tal Então muita gente pediu pra mim Procurar tá trazendo Minhas gameplays solo Junto com as gameplays Jogando e para Então... Eu decidi Ouvi todos os lados Então vou tá trazendo Mais gameplays solo Mas também vou tá trazendo Mais gameplays Jogando e para E também Então... Espero que vocês tenham gostado É... Essa aí foi a dica do vídeo, cara Essa dica é muito falida, cara É de consegue Com a sua arma favorita E o crash, cara Vale totalmente a pena E no Black Ops 3 Eu já conseguido Completar essa challenge E agora no Black Ops 4 Também consegui Completar essa challenge aí Dos campos De 70 a mais no TDM Eu fiquei 76 kills Não deu pra pegar o nuke Mas foi porque o streak Matou demais E eu tava jogando Pra pegar esse recorde Não pegar nuke Então não deu pra pegar nuke Mas... Eu tenho mais gameplays De nuke solo Então se vocês querem ver, cara Deixe aí nos comentários Se inscreva no canal Se for novo, por favor E ative o sininho aí Que quando... Já tô trazendo aí Bastante vídeo aí 3 vídeos por semana E tô tentando fazer live Todos os dias Tem uns dias que não tá dando Porque o Black Ops 4 Tá aquela coisa legal Então eu não tô jogando Mais tanto Mas quando eu tô jogando Eu tô sempre fazendo live Então se inscreva aí Ativa o sininho Pra não perder nada E... É isso daí Valeu Falou Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho